E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então eles deram uma mudada aqui, né? Na intro. Life! Esse era o coiso, o look normal da Life. Esse era o look que eu ganhei, Interestella. Mas sei lá, esse aqui tá coberto até demais. Caraco, vamos testar esse look um pouco mais ousado. É... Curucos. Hahahaha. Uma gavilha. Ontem eu não consegui jogar, gente. Então eu acabei perdendo algumas coisinhas. Então vamos ver os presentinhos. O que é isso? Oooooooooooo. Espera um pouco. Esse aqui? Tem muita pra esse aqui? O que legal? Que bacana. Ah, gostei. Vou pegar os presentinhos diários Aê Memory chips Presentinhos, eu adoro presentinhos Aê, cara Eles estavam regulando presentinhos agora, porra Tá muito bom Tata, 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 tata System Hotfix Beleza Deixa eu pegar aqui os ouvinte Aê Aê, o que mais que eu vou fazer Eu ganhei alguma coisa aqui Avatar Ah, Life Ah Aquarimesta Deixa eu fazer aqui, uma coleta aqui O que é isso aqui? A Life desse jeito? Ah, mas essa versão da Life Tá bem diferente, pois ela tá bem Como é que fala? Turbinada Mas vamos dar uma testada nessa Life Turbinada Ah Agora vamos ir com a gente Objetivo completo Awaiting orders Enemy forces Que tal Aquavax Não meu, a life não era tão turbinada cara Não quis que esteja reclamando mais Carazzo, que super ultra mega blaster especial Fully loaded Enemy forces Subeteu, subeteu Vamos usar mais uma vez o especial dela Carazzo Budeu A roupa dela Headshot Ah, ela dá healing cara Entendi Beleza Oh Oh Nossa, esse especial dela é muito forte Beleza, deu pra dar uma testada A vida é turbinada A vida é turbinada A vida é turbinada Hum Entendi Entendi Go to try Olha aí Não, 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 não Já testei Ah 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 Oh Ah 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 Os caras estão apelando, mano. Eu gostei desse mapa também. Eu gostei desse mapa. 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 Eu gostei do mapa. Eu gostei do mapa. Activar o botão O que caralho? 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 Gostei. O que caralho? O que caralho? Está bem apelativo aí. Outfit. Oh, quem é essa? Até a alma da fêmea. Comportes? Eu posso comprar? O que caralho? Depois eu testo. Operate TV Vai Operator Vou pegar Esse aqui Auto Clear Esse aqui Vou pegar um pra arma E um pra arma Experiência Aê Level Up Ó, falei, ó Não sei se é por causa da roupa Mas isso aqui Ó Então, olha lá É normal Não é tão turbo É normal Mas aquela outra versão Porra Sacanagem Tem que testar esse aqui Tem que mostrar essa versão também Tem que dar uma testada Vou dar uma treinada nela Audicional Level 35 O que mais? O que mais? Ah, pra eles fazerem o schedule Fight? Tem algum fight? Dispatch? Oh, tem coisa nova aqui Skip O que que é isso? Capture list Claim 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 Mano Test only Vamos testar, né? Ok Eu vou sair Tchau Então, você percebe que você precisa de mim Ok T mindas T mindas João T tratado Eu tenho que capturar So what? Tem que fazer o que? Tem que fazer o que, cara? Oh! Cara, eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada O que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo nada 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 Emenda o que se está enviando Tchau, tchau, tchau. Um abraço, por favor! She stoops to conquer. We have extras on set Como é que o Pokémon está despegue? Já está despegueando O Pokémon está parecendo um jogo de Pokémon Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Round of applause, please! Already reloading. She stoops to conquer. Trying to steal my spotlight? Nice try. Let's go. She stoops to conquer Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Se inscreva no canal. E eu vou pegar o robô gigante. Yeah. 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 O que eu tenho suportado? Então, você percebeu que eu preciso de mim? O que eu tenho suportado? 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 Vamos lá. Vale a pena fazer isso aqui, apesar de ele ser meio chato, vamos colocar aqui, deploy, né? Apesar de ser um pouco chato, ele me dá isso aqui e eu posso equipar o corte das meninas. Depois eu faço quando eu tiver um pouco mais de tempo, mas, cara, hoje eu tô um pouco cansado. Interessante, eu gostei. Tenho que dar uma testada em outras desses aqui, outras Gameplay. O Min Story tem... Ah, tem isso aqui. Skip. Ah, tem outra historinha. O Trial. O Trial. O Trial. O Trial. O Trial. O que é isso? 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 Isso. Que bom! Então, vamos lá. Oh, tem tudo isso. Ah, depois eu faço. Eu tô cansado hoje. Ah, hoje eu tô um pouco cansado, gente. Mas eu vou coletar os presentinhos. E eu vou dar uma finalizada na gameplay. Mais um, mais um. Opa, achei a peça. Vou pro segundo andar. Terceira, tá? Eu acho que tem dois aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Fílings, gente. Tirei, 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 tirei. Tá no terceiro. Vamos para o segundo andar, quero falar com a Fanny, Fanny, Ei Fanny, Andar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A próxima que eu vou focar vai ser na Fanny. Vamos ver o que eu posso comprar de presentinho para ela. 300 display case. Vamos para o quarto da Fanny. O! 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 Tchau. 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 Vai, vai. Oh, tá ficando bem... Bem decorado esse lugar. Oi, aditante. Boa noite. 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 Pô, nem me deixa eu tomar um chazinho junto, mas beleza. Ah, o que mais? Eu vou pro level 1, vou tentar fazer o quebra-cabeças. Ah, acabou. Não tem pra essa semana. Então eu vou juntando as peças de quebra-cabeças pra semana que vem. Ah, tô cansado, gente. Preciso terminar aqui. Eu tenho que ocupar uma arma. Vou ocupar uma arma. Ah, tô cansado. Healing Center? Eu não sei o que. Pra que serve? Já fiz, já joguei isso aqui. Operative. Ah, cara. Tem tanta coisa. Tô cansado hoje. Ah, agora eu posso usar essas pontuação. Ah, 300 mil. Agora sim eu posso gastar. Ah, cara. Ah, tô cansado. Ah, tá. Ah, tá. E finalmente eu gastei a prata. Agora entendi, é no Shopping que eu pego. Supply. Items. Desk. Remarkt. Beleza. Target. Perfeito. Ah, cara. Ah, eu perdi essa oportunidade de jogar consecutivamente. Fiquei sem internet, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o Operational. Vou torrar meus pontos. Vou pegar esse aqui. Beleza. E depois eu vou fazer esse aqui. Personal Life. Vou pegar tudo da Life. Split. O GS não teve tanta coisa para fazer com ela, tá? Ah, para preço de 2. Falta pouco para eu comprar para level 59 e consecutivamente level 60. Então, gente. Eu vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem dessas novidades. Deixa aquele like ou dislike. Comente. Compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau. Tchau.